Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Eu preciso de ajuda com as animações do meu pivote. Não faço ideia disso, não é? Vamos começar... Direito aqui. Derek Carson, notícias local. MP, esta foi a mais antecipada de você desde LeBron Jordan. E você, com toda essa raiva, você tirou as expectativas. Os números de boxeiro foram... Estão falando que eu fui bem, né? Se eu vou ser um dos maiores de todos os tempos, é isso? No caminho? Não, vou falar que tem que pensar no grupo primeiro, né? Uh... Muitos meninos na liga pensam que eles têm esse tipo de cilindro. Por que você trabalharia tão difícil? Mas... Michael Jordan não é Michael Jordan porque ele... teve um bom primeiro jogo. Ele é MJ porque ele ganhou seis cilindros. É uma boa resposta. Rebeca... O que ela falou, caralho? Lina Beckers, 4-monthly. Você está desapontado em perder seu primeiro jogo de NBA sabendo que você tem fãs assistindo ao todo o mundo? Hum... Quer dizer, sempre é desapontado perder. Mas... é apenas um jogo? O que significa ser um jogador de NBA 3ª jogador de NBA 3ª, seguindo os passos do seu pai-prince e o seu pai-prince e o seu pai-prince? Caralho, meu pai também é jogador, isso? Eu jogo pelo nome em frente da minha camisa, não pelo nome das costas, perfeito. Você tem que respeitar onde você vem e... eu venho de um monte de pessoas que têm um báscetBall no seu sangue. Mas a coisa mais importante que me lembrava é representar esses fãs e... a cidade... E... Perfeito, obrigado. Mais uma pergunta? Caralho! O seu jogador é o jogador mais vendido em França neste momento. Você tem um mensagem para os seus fãs franceses? Beatriz Courbet, a competição. O seu jogador é o jogador número 1 na França no momento. A mensagem para os seus fãs franceses. Mensagem para a França. O que eu posso dizer para a França? Pau no cu do Mbappé? Não. Je me la France. Isso aí. Uh... Oui, oui. Na verdade... Je me la France. Um cara muito político, né? O que? Eu tenho um lockdown lá. O que é, Tom? A gente precisa vencer o próximo jogo, hein, galera. Eu aprecio, pai. Você tem que me mantendo. Mas primeiro eu tenho que fazer as minhas animações. Então, com toda essa conversa sobre o MP sendo o melhor prospecto desde o LeBron James e o Victor. Estas são o tipo de pessoas que você quer em cima se eles te chamam de Ghosts. Beleza. Ih, caralho. Ah lá! Tem o tier de Ghosts, né, da NBA. Botaram o Kobe Bryant como terceiro. LeBron como segundo. Michael Jordan como primeiro. Quarto é o Karim. É. Play next game. É contra o New York Knicks. Um caso, hein. Opa. Dioboso. Como é que eu faço o gancho, cara? Cara, eu acho que é... Que é a jogada mais roubada do meu boneco. Que é o post-hook, né? Se eu não me engano. Que é a jogada mais roubada do meu boneco. Que é o garimbo do Jabá aqui. Tem cerca de costas pro cara. Ah. E... Ninguém está na campeia doica. Pra botar de costas pra cesta. Hum. É bota na diagonal pra dentro. Entendeu? Eu vou tentar fazer. Se eu errar vai ficar feio. Mas tudo bem. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Vou tentar. Ganhamos. Perdemos. Equipei uma... Mano, eu sabia que eu não tenho animação nenhuma possível de dunk. Para a altura. Para a altura. Para a altura. Eu acho que é isso. Só tem a base, cara. Nem Shaquille O'Neal entra. Obviamente. Mas há alguns squads que você pode ver. Eles parecem que eles vão estar fortes. Tome então, porra! Filha da puta! Que bloco bonito, hein? Tá aqui então. Vamos ver se é aquilo ali mesmo. De boa. Vamos ver. Ele é muito forte. Não tem como ver em cima dele. Ele é muito forte, não tem como ver em cima dele. E Greg, olha as expectativas do MP. Ele é muito forte, maluco, Viagra. Ele é tão alto como eu. Ele é 7-3 também? Não. Não. Essa equipe tem uma estrada em suas mãos. E então é o Hulk. Ele é mais alto. Pô, cara. Eu sou 7-3. É impossível. Parece ser mais alto que eu. Chega aí. Chega aí. Diragonal que você falou. Mas espera, tem que ser com o L2 pressionado? Não foi nada, foi outro bagulho. Aperta R2, L2. Aí você segura e solta o aerolodge para cima. L2, R2, os dois juntos. Aí você segura e abaixa e voltando para cima. Da direita, né? Estou tentando continuar, mas é um erro para os primeiros cinco para começar o jogo. E eles chamam o foul, então uma chance no L2 para mais uma vez. Cara, minha mão passa muito da sexta. Passa muito da sexta ainda. O Atlântico joga o seu primeiro free-throw da noite. E esse é para o Davis. Como você teve suas primeiras quatro seasons voando em New York? O que é isso? O L2 é muito grande. Eu tento botar aqui no Google como fazer. Eu não tenho ideia, eu estou fazendo isso, não consegui. Post-hook. Não é no YouTube aí, post-hook. Eu tenho um blooper. How to make a hook shot. A rodada passada... Ele fez... Ele fez exatamente... Mais um bloco para o pai, hein? A participação, enviando para o MP. Eles estão no primeiro, apenas em 2 minutos e meio de minhas. E eles dão o MP. Por que você não rouba a bola de mim assim, cara? Você tem que amar a defesa forte, especialmente quando ele vem em forma de rejeição. Eu tentei, família, mas ele trava a animação, velho. Quando ele vai te roubar a bola, trava a animação, entendeu? Agora, aqui é Young. 20 points para ele no último jogo contra a Hornetson Charlotte. Ele trava muito antes a animação. 3-pointer, Randall. E, novamente, é o Knicks. Estão dobrando em mim, mano. Aqui é assistência, né? Ah... Eu quero aprender esse post-hook, mano. Estou muito bolado. Eu queria aprender mesmo, oficial. Pelo vídeo do YouTube que eu vi, é a jogada mais roubada desse boneco. Toma! Cara, é muito bom ter um boneco gigante, velho. Vai tomar no cu. É fenômeno. Brunson pega ele. Um passe para o MP. Apenas menos 3,5 minutos fora aqui na primeira quarta. Bem, não foi. Foi mais ou menos. Ele ficou sem Barra de Verde também. Ele ficou completamente flustrado. Estou tentando fazer aqui, mas não está indo. Brunson contra Young. Robinson e Sreena Young. Can they get it? E Robinson throws it down. Eu estou tentando fazer o bagulho, rapaziada. Estou testando mesmo. Cuidado que a gente está ganhando o jogo. Estou aqui boa do Embiid. A equipe do Carinha e do Jabá. Estou manipulado lá. E nós sabemos que eles gostam de ter Brunson. Barra de Verde. Ele deve saber se ele está machucado. Não sei se ele está machucado. E ele pode ser confiado em tomar as caixas. E só correr coisas efetivamente. Ele mantém os erros até um mínimo. E ele é um treinador sólido para os seus equipamentos. Young, o golpe está fechado. E Barra de Verde tem um boneco aqui no New York. Aqui está Brunson. O MP pegou a missa. Davis tem quatro rebounds agora. Não há nenhum peito este período. É a definição da linha esquerda. Agora aqui está Young. Escorro com a espalda. Davis põe a Young. Aqui está Bay. E uma missa lá no triplo. Knicks traiu por três. Estou acionando o jogatino. Para ver se você sabe fazer. Sim, a sua ofensa tem um estando. Robinson põe uma espalda para Barrett. Para Hunter. Robinson passa para Barrett. No garrafão esse boneco é muito roubado. Muito bom, pô. Larka Hill, né? Acho que ele vai ser bom no hack também. O maluco estava estompando todo mundo no hack com esse boneco. E aí você vai ter que se abdicar de fazer ponto. Não, acho que não, cara. Ele no garrafão vai ser sinistro. 98, 12 shots. Qualquer bola vanilha vai fazer o gancho e vai fazer 6. Eu estou falando que, tipo assim, tu vai fazer ponto e depois pegar o rebote. Mas se você fizer o post, o cara vai vir roubar a bola de tupo. Não tem nada morrendo. Entendeu? Se você quiser empurrar o cara para dentro, vai ter uma cobertura, tá ligado? E tu não tem passe, tu não está embalhando. Mas, por exemplo, tu pegou o rebote. Obrigatoriamente, se tu estiver no frente do cara, tu vai subir. Porque tu vai pontuar. Pô, eu quero apreender o gancho. Estou muito chateado quando eu apreendi ainda. O Jota está me ignorando? Não estou não. Estou tentando fazer. O Jota está me ignorando. Ele riscordou o grupo. Falta minha, mano. O que eu fiz com o cara? Eu perguntei sua bola. Aperta o quadro nos controles e o post-hook. Tem isso? Ah, deve ter. Aonde? Não, deve ter não, pô. Tem não. Ah, é controle, controls. Ah, tem. Caralho, eu não sabia disso. E cadê o post-hook, mano? Tô cego? Post-offense. Isso é pica. E tem várias jogadinhas aqui, mano. Para aprender. Post-step-away. Post-lay-up. Post-hook, porra. O que você quer? L2 e para cima. No botão da esquerda. Não. L2. Isso é post-lay-up, cara. É. Post-hook. L2. Diagonal. Para o lado que você quiser sair. Porra. Foi o que eu falei pra tu fazer. Mas eu tentei fazer e não foi, velho. Então eu sou muito ruim. Mas tu tava fazendo com L2 pressionada? Aham. 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 Eu tenho o convite para ser ótimo. Quint Capella. Ele está chegando para o Halls. Ui! Capella do céu! E eles vão manter a posse. Aqui é o Randall. E está rapidamente na esquina. Pega o Randall. Segunda oportunidade. E ele está fechado muito forte nesse jogo. Mas ele tem a chance de pegar os pontos. Na carreira do jogo dos jogos? Não. Só jogos chaves, mano. Só jogos principais da carreira. Para não ficar muito extensos, tá ligado? Na temporada regular, jogos principais só e depois que joga playoffs. No final, não senta. Sem punho. Um jogador de 3-pointer. E ele tem um pouco morto na carreira. Dante Di Vincenzo. Ele está chegando para o New York. Agora, aqui é o Murray. É o Bogdanovic na frente. Defendido por Di Vincenzo. E o MP. Eu gosto de como é que ele não precisa pular para entrar direito. O pai não sabe o que a chance de levar para o Randall. O cara não sabe o que é ele? A TV é da caixa. Ele é da caixa de trabalho. Ele tem a caixa. Ele está chegando. Ele tem a caixa de bola. O Randall foi todo cheio de vontade. Cara, jogaria com esse boneco no rec com vocês. Foda-se. É agora, ó. Ah, ele fez, viu? Mas é muito rápido o timing. É muito rápido. Gostei, gostei, gostei. O timing foi muito rápido. Não deu pra fazer bonitinho o verdinho, né? 3-pointer, Randall. E é o Griffin com o rebão. Ele perdeu tudo que ele fez. Ele perdeu tudo que ele fez. Ele perdeu tudo que ele fez. E ele vai ter que voltar. Davis, no baixo. Ele está defendido por um rebão. E o Jesus Cristo fez 9. Caralho, muito foda, velho. O carinho vai ser muito foda nesse boneco. Vou fazer muito. Foda-se. Gilbozo, precisamos jogar um ré aqui hoje. Gilrollé. Cheguei. E aqui é o Devin Ginzo. Devin Ginzo. Good for the basket. Mano, eu vou fazer só isso na carreira, moleque. 1-1 com esse shot. E eles não querem ganhar um ré aqui. 3-1, mas não quem você quer. Falebo. Agora, aqui é o MP. O bucket é bom. 11 pontos no final. Não foi bem o que eu tentei fazer, mas... Prova-se de um problema para a defesa. Moleque, que boneco foda. Mano, esse boneco é a maior invenção das builds do mundo. 2-2 entre o shot clock e o game clock. Vai, galera. Deixa ele infiltrar, deixa. Deixa ele infiltrar. Vai tomar um tocaço na cabeça. Opa. Opa. Valeu, Randall. Valeu. Cara, já estamos perdendo de novo, gente. Caralho, o time não está ganhando nunca, mano. Eu saio da quarta e está perdendo. O TD que você pode botar que eu acho que não é tão arriscado assim é o Tyreek Hill e o Hunter Hall. São os jogadores que geralmente fazem TD, tá ligado? Outro para o Brunson. Já vou pegar com você cada um aqui. O jogo é 9-20, né? O que é que é? A gente não acredita que não tem nenhum jogo. A gente não tem nenhum jogo, mas às vezes vemos uma equipe que caiu plato. Quase. Olha o jogo. Às vezes os jogadores estão cansados e às vezes eles relaxam, sabe? Isso é por isso que a liderança é muito melhor. Estou colocando esses estandardos para outros. O que você fez, Triang? Young passa para o MP. Vamos ver, rapaziada. Mano, é muito foda, Jovoso. É muito foda o carinha do Jabá aqui. É muito foda. Foda, isso é muito foda. É muito foda, pô. Então toma. Não foi foda mesmo. Mano, estou muito feliz. E mano, ele fez meio marcado, mano. Ela foi no green, tá ligado? Não foi foda, mas eles estão atingindo bem pela linha de 3-point. Isso tem que ser um lugar bom. E eles também têm visto a dominância na pente até hoje. Realmente colocaram o look in debaixo. O que eu estou fazendo aí? O Gunn, o Gunn and the Chiefs checked in for the Hawks. Pique and Rose vai fazer a screenzinha aqui, né? Isso aí, né? Screen. Andei. Aqui é Hunter. A screen assiste. Tá bom. E é a decisão de voltar para o jogo aqui, meu Atlanta Hawks. Não pode perder para o New York Knicks, pô. É vergonha. Aqui é Robinson, top of the key. Aqui é Grimes. Off target from outside. Pô, um golpe de aberto de seu favorito. Olha a minha velocidade, moleque. Calma aí. Bogdan. Brunson contra Young. Então vai, Young. Fica três. Ah, tem que fazer, Young. Porra, te dei sozinho. Hum... 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 Humilhado? Meu Jesus Cristo, humilhado. Quem é esse maluco que eu humilhei aqui? O Robinson. Mas, o NBA veteran e o fellow Rainier Beach Gred with Jamal Murray tried to help him. O Robinson é bom jogador. Murray says he always stay positive. Acho que eu tô gostando muito de jogar o NB, mano. Pô, eu queria muito que o chat estivesse curtindo como eu tô curtindo o jogo, mano. Tá porreto. Kevin, e ele fez. Não é bom. Essa buildzinha aqui, tá ligado? Com esse pivô gigante, eu tô feliz pra caralho jogando, mano. Ele é um lentão? É. E vem. Dobrar em mim. Então toma. Pra três. Finalmente, uma assistência pro pai. Cara, será que a gente tem capacidade de fazer o Atlanta Hawks campeão do NB, rapaziada? Cheguei. Não cheguei, não. E o Knicks lead por quatro. Boa concentração do homem fora do Toronto, Ontario, RJ Barrett. Vá para o contato. Então vai pra três. Isso. Mais uma assistência pro pai. Olha que bonito. Dobre em mim mesmo. Pode dobrar no pai que eu acho o cara livre. Não cheguei. Merda, marquei mal. E Mitchell Robinson so quick off his feet. Good night. Fui embora. Fui embora, guerreiro. Down low. E aqui é o MP. Bonito. E, galera, eles continuam a colocar o guardaço. De verdade. A janela de verde dele é muito alta, mano. Muito, muito alta. Pra qualquer tipo de bandeja. Toma. There's another block. A defensive stalwart so far. That's six points. Greg protecting the rim. Acha o pai aqui. Acha. Acha o pai e vem jogar. And the call will be against RJ Barrett. That's his first block. And the call will be making a change here. Young's checked in. Bota a câmera que o Jota bota no jogo? Eu não sei com essa câmera, meu rei. Eu boto essa aqui porque acho que é um pouquinho melhor pra jogar. E pra assistir também. A câmera de quê? O Jota joga. Robinson with the block. No easy buckets with Mitchell Robinson in the vicinity sends that back with authority. No one near Randorzi. Watch out. Ah, Randor. Pra três não. 42 a 38 pros caras. Não consegue abrir uma vantagemzinha. Eles estão jogando com fogo qualquer vez que você deixe esse cara aberto. E eles foram fechados. Quickly, against Young. And they double up Davis. Ai, forcei. Não precisava. Podia tocar essa bola aqui. Perdão. Ganham todo mundo em mim. Tentei fazer lá o carimbo de Jabá. Deu errado. No top, Randor. Defendido por Young. Tava muito pra fora da quadra lá, acho. Entregado? Pied point. Não tem velocidade, meu rei. É muito difícil chegar na frente dos caras. Cara, não é possível que o Giant ganhou e o outro time entregou, velho. Qual que entregou? 49. Entregou não. Entregou? 49 ganhou. Quem perdeu foi o Broncos. Não, 49 perdeu. Não, cara. Ganhou de 30 a 23. Ganhou, cara. Vamos, irmãos. 2 MP. Tu não botou menos sete e meio, não, né? Não, velho. Olha o... Vou mandar lá no grupo. 10 points para ele. Oh, that's a great setup by MP. This guy is... Claro que a bete tá bugada. Vê, quase, pra você. Ah... Vamos buscar esse resultado, porque já perdemos o primeiro jogo, né? Perdemos pro Charlotte Hornets. Super assertivo down low. Just great work. Here's who Tom Thibodeau is starting the second half with. Concord spots filled by Barrett and Randall. Opa. Then it's Mitchell Robinson. Then it's Jalen Brunson. And it's Grimes. Hey, Murray. O Murray também não pra fazer uma boa pra gente, hein? Corria pra cacete à toa pra caralho. Muito complicado a minha vida, hein? You've got to have a great sense of timing on the alley-oop pass fantastic finish by Mitchell Robinson. Deixa eu fazer a screen pro nosso parceiro. Não precisou. Brunson against Young. Big shot. Sober Brunson. Richie Fout. Bear Carson. Teejard. Os cracudos de Batch no chat. É, eu queria saber quem vai fazer a boa. Cara boa. Botando uma kick que parece legal. Terrifico antecedência. Não vou ver agora. Já vou mostrar difícil pra mim, hein? Nossa. Tá muito difícil. Abriram oito, rapaziada. Segurei ele, Triangle. Vai embora. Bonito! Contact ainda, hein? No fearless finish. Opa, bloc. Que bloc. Que bloc. Que bloc. Que bloc. Que bloc. Chegamos. Screen. Beleza. Você criou um mutante? Eu criei um gigante. Estamos apenas 2 minutos into the final half of the play now. Ó. Segura. Segura, Anthony. Beleza. Você. Ele fintou. Ah, vai tomar no cu. O cara jogou demais também, hein, mania? Todo mundo está chegando em seus lugares e depois... O que é que faz isso comigo? Murray, olhando para o lado. Ode 66, tá bom? Tá. Onde entra? Precisa ser tudo isso não, né, Boaz? Pode ser menos. Eu estava no Ode 36, eu botei um negócio para o Ode 66. Um negócio que pode acontecer ou que não pode acontecer? Ah, pode. Barrett põe para o Brunson. Estou frio, mas estou gelado no jogo. Pode acontecer. Barrett. 6 para chutar. Randall não é bom. Rocks estão indo para o 5 no terceiro quarto. 13 metros longe. E o Jardim jogou o assisto do Young. O Jardim jogou o 12 no jogo. Não é soft, não, cara. Eu tenho que puxar o contact stand dunk lá. Eu não tenho liberado ainda para o Bad. Aqui é o Grimes. Ele tem 5. Passa para o Robinson. New York movendo o bola ao redor. Aqui é o Randall. Rebouro para o Hawks. Davis tem o rebote número 12 agora. Tenacidade no jogo. Fiz a aposta do bingão. Pode ser maior para mim. Sozinho. Sozinho. Tem que acertar. Tem que acertar, cara. Que jogo é esse para a sexta? Quando nós vamos successemos em algo. Já achei solto. E o Randall tem sido consistentemente succesivo no NBA. Ele tem trabalhado muito para fazer o perimetro. E esse tipo de balanço leva a um grande sucesso. E ainda é hora de ver os números de rebote. Ele está aqui hoje. Sua produção foi incrível. Um testemunho de quanto é o que ele quer fazer. Eu chego nessas balas. E temos que tomar um segundo olhão. Vai, viado. E isso tem que ajudar. A morale dessa equipe. Vamos ver se isso vai gerar uma corrida aqui. Bogdanovich, ele entrou para Young. Manuel, rapidamente, ele entrou para New York. Aqui, rapidamente. Voltei. O bolso fez um bico para a gente lá de 66. Caralho. Mas eu acho que é batível. Qual que eu vim? Não, espero eu não poder pegar também o problema. Falta. Quase que todo mundo tocasse. Fiz errado eu jogar era para fazer a bandeja. Como é que o que é mais difícil que vai ter aqui? É se o Hunter Harry não tiver muita recepção. Então, eles sabem como fazer a maioria das oportunidades. Eu acho que é plausível bater. Brunson contra Murray. Passa para o Quickley. Nossa bola. Chegamos. Boa, Bogdanovich. Brota no parque. Depois eu vou jogar com os meninos. Vou tentar puxar um hack com essa build aqui. Só para vocês verem essa build é muito horrorosa. Isso é legal. Ele mantém os olhos e o seu objetivo. É horroroso, né? Não é não. Não é não. Brunson finds o Quickley. Está apanhando o Quickley. Está apanhando o Quickley. Não é não. Não é não. Nossa bola. Vambora. O Dejão tem Maris. Espera eu chegar, meu rei. Espera eu chegar. Espera eu chegar. Esperou. É agora, ó. Aí, Jebos. Pra você, Jebos. Toma. Hehehe. Viu. Vamos, caralho. Lindo de ver. Carinha Abdu já foda-se, pô. Randall com uma espinha para o Quickley. Passa para Randall. Qual o comando para esse analógico? Os analógicos tipo um para cada lado? L2? L2, analógico para diagonal e para trás. Aí, dependendo da diagonal, vai ser para onde você vai girar. Entendeu? New York, não é bom nessa hora. Mas usa os dois analógicos ou não? Não. Um tem que ficar parado. Só usa o da direita. Para diagonal. Aparentemente. L3. 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 Davis tem seu 4º assistente neste jogo. Oh, ótimo jogador. Poderam usar um grande peito aqui para tirar essa ofensa. Muitos feitos. L3. 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 Defensa! L4. L3. L3. L4. L3. L4. O Capel é um bom pivôo na vida real? Não. Pivôo é decente. Para o interior. E o Hard has in the corner. Bom é forte, velho. Ele é ok. E aqui é o Galo, para o Atlanta Hawks. Um ótimo quarto quarto. Ele está dando dois pivôos. Para o meio. É o Flamengo. Não foi bloqueado. Por que foi para a enterrada, cara? Tomei um bloco feião, mania. Passa para Brunson. Foi para a enterrada. Puta que pariu. Que tragédia. O que você acha dos stats de hustle aqui? Para os Knicks? Eles fizeram um ponto para proteger o rim. O desafio todo foi longo. E o total do bloco está na lista. Não! Ah, eu estava com um bagulho em cima da minha cabeça. Ficou apertar ele dois para proteger. Deu merda. Fiz um monte de equipamentos. Fiz um monte de equipamentos. Olha que tem interceptação no Secure Roboso. É... Lá em cima. Marcos com o Tebeck. Um minuto. Fiz um golpe de torno Bem, o jogo viva o desequilíbrio. E aí no jogo. Caramba, dois pontos, rapaz. Dois pontos. Vamos buscar. Ritualmente contra o Bogdanovic. Ritualmente contra o Bogdanovic. Ritualmente contra o Bogdanovic. Ritualmente para o Hearthenstein. A próxima onda não pode citar o Janssen livre, não. Tem que errar um, né? Bora, trei. Tem um momento, pô. Tem o Ice trei, pô. E essas jardas de recepção? É, jardas de recepção, jogador de recepção de marca. Ah, tem jardas, ali embaixo tem jardas de recepção. Não, era no outro. Fudiu o Capela. Era pra apertar no bola, não tem Murray ali, eu apertei errado o passe. Fez uma jogada de merda agora. Acaba tocar no Murray. Aqui deu odd 76, velho, tem algum ou mais então. Manda aí pra saber o que. O Knicks lida por 5. Oh, ótimo timing. Ele é um topo. Ah, do McJones eu acho que eu botei um e um screen. Não vai ser certo. Onde é que esse rebote vai? Tênis, não põe em volta. Eu podia pedir ponte aéreo aí, mas eu sou um jogador um pouquinho, mas... Não é geralmente lúdico nesse momento. Mas não é aquele lado. New York chama o time. Na defesa, os Hawks. Outro para o Brunson. Cara, três pontinhos, dá pra sonhar, família. Brunson, Brunson, acessa... Não! Fala no Randall aí. Obei! Obei! Eu perdi o rebote. Meu Deus do céu, são merda. Isso é para o Brunson. É, 37, 13, perdi o rebote. Muito crio. Agora não, agora é nosso. Traiang, tá com você, meu rei. Ah, Traiang, por que você forçou essa bola, cara? Trabalha ela. Calma, Traiang, calma, deixa eu chegar na screen, cara. Murray, fora. Vai embora, Traiang. E aí é o Basta Bay, Acta Murray. Agora, aqui é Davis. Pega o Hunter. Basta Bay. Hunter, na frente. Eu sempre estudei o quê, cara? Peguei o rebote, caralho. Vamos! Ele mantém o seu 23-bate, dominando o time. E aqui nós vamos, galera. Essa posseção pode fazer ou romper ele. Tem o que fazer, pô. Aqui eu vou defender. Defendi, porra. Vamos! Um. Vamos, Murray. Acerta. Fazer a skin pra você. Screen. Vai embora, Murray, vai embora. É eu, é eu. Aqui sou eu. Bonito! Vamos. É de ponte aérea, olha lá. Eu tenho medo de errar, tá muito pegado o jogo. Cheguei. Boa, 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 boa. Tamo quente no jogo. Mas, agora, agora, ele não pode pôr no oceano. Toma. E aí, John Gates. De Bay. Calma, Bay. Você saiu com a bola, filho da puta! Que isso, cara? Você nunca sabe, mas, às vezes, essas são mudanças. Tô falando que esse Bay é horroroso pra vocês, cara. Está de bem? Aí. Tomei o pivô do Robinson. Eu vou embora. Porra, Catela. Que vontade de sair na porrada contigo. Agora, o jogo é o Hunter, inclusive. O jogo é o Hunter. Fires for three. Hits no jogo. Ah, aí o jogo trola muito. O Julius Randle pra três do nada. O next lead. Fazer o chute. Trusting your guy in the clutch. Pô, tirou do cu essa bola pra três. Ele está engracando uma oportunidade difícil. Ah, é o nosso erro lá, ó. Tá vendo? O nosso Hunter erra duas. O nosso Hunter erra duas, velho. O nosso Hunter erra duas, pô. Errou duas seguidas do nosso Hunter. Livre nas duas. É duro. 20 segundos left to play in the final quarter. Perdemos mais uma, velho. Falou injeição. O nosso jogo é a segunda derrota. Tá no Izzy? Se tiver um ponto no Izzy, ele tá fazendo 100 pontos pro jogo, pô. Center gap, velho. Foda. Tá fazendo 100 pontos pro jogo, se tiver um ponto no Izzy aqui. Então, a primeira derrota, e isso faz uma liga de 7 pontos. Bem, porque Jalen Brunson é um ótimo decisão-maker, você pode ver como confiante e confortável esse time é quando ele joga a ofensa. O Hunter, de novo, pode acertar. Acertar. Tá sentindo ele ter botado o cabelo e jogar com o tio, cara. E aqui é o Barry. Para o meio. Pô, é muito triste, mano. Faço dois jogos. Um de 30 pontos e 20 foda-se rebotes. O outro de 22 rebotes e 27 pontos. A gente perde os dois jogos, velho. E a partida, velho. 27 pontos, 22 rebotes, 5 assistências, 7 bloques. Para a gente perder o jogo. É muito complicado. E joga por status, é isso aí. O Esfruz. Time sem vergonha, velho.